Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Aprendemos Juntos. Meu nome é Matheus e hoje nós vamos falar com vocês sobre mais dois novos canais adicionados ao serviço de IPTV da Samsung, que é o TV+. Isso mesmo, agora o lineup do Samsung TV+, chega a 48 canais de forma gratuita diretamente na sua Smart TV da Samsung. Nós já trouxemos alguns vídeos anteriores falando sobre a adição de novos canais e falando também sobre o serviço da marca e agora o lineup, ou seja, a quantidade de canais vai beirando os 50 canais. Foram adicionados mais dois canais, um de filmes e séries específicas de comédia e outro de filmes específicos com um teor mais de drama, baseado em fatos reais, filmes mais sentimentais. Nós vamos falar sobre esses dois canais que foram adicionados, portanto. O canal 2555, que é o Comédia Brasil, foi adicionado nesta numeração. Como eu falei anteriormente, é um canal, como já diz o nome, voltado para filmes e séries de comédia, mas uma grande opção com conteúdo totalmente dublado em português brasileiro. Isso é bem importante. Isso porque o Samsung TV Plus está investindo cada vez mais em conteúdo com a nossa língua. Então, dublando o conteúdo e os canais oferecendo conteúdo dublado é melhor para o público brasileiro. Lembrando que a gente tem canais por aqui que não oferecem a opção de dublagem em português do Brasil, apenas conteúdo legendado ou nem sequer legendado. Em comparação com a LG Channels, que é o concorrente do Samsung TV Plus, pelo lado da LG, o conteúdo dublado é muito mais difícil por lá. Portanto, o 2555, que é o Comédia Brasil, foi um dos canais adicionados. E o 2708, que é o Spike TV, e ele tem até uma alusão à luz e amor no slogan, quando a gente abre aqui a gente consegue ver. Eu não vou abrir, logicamente, para não ter nenhum problema de strike em relação ao conteúdo. Vocês estão vendo em miniatura lá no canto esquerdo o filme que está passando no momento, que é o Anjo de Natal, e aqui a programação que eu estou mostrando para você. São filmes com conteúdo de gênero mais dramático, drama, são histórias reais, são histórias, por exemplo, de Natal, filmes mais familiares, mas todos eles com conteúdo em português do Brasil. Tanto o Comédia Brasil quanto o Spike TV tem conteúdo em português brasileiro, e isso é muito importante. São, então, no momento, no dia de hoje que eu estou gravando o vídeo, 15 de dezembro, no dia que ele vai para o ar o vídeo, são 48 canais no lineup do Samsung TV+, que é o serviço de IPTV gratuito e legalizado, obviamente, da Samsung. Lembrando que o aplicativo do Samsung TV+, fica no Smart Hub, aqui nas Smart TVs Samsung. Vários modelos de Smart TVs da Samsung, a partir de 2016, receberam o app, e ele já vem nativo, você não precisa instalar absolutamente nada, é só estar rodando uma versão atualizada do sistema Tizen. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, lembrando que cada vez que surgirem novos canais no serviço do Samsung TV+, nós vamos trazer aqui em primeira mão no canal do Aprendemos Juntos. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever que nos ajuda muito, e também ativar o sininho de notificações. Até a próxima, um grande abraço. Valeu!